Não saber ler e escrever é um drama vivido por milhares de alagoanos. Onde você chega, você encontra o analfabeto. Porque a gente não é nada sem estudo no meio do mundo. Eu queria ter aprendido a ler, escrever, chegar num ponto de olho, olhar aquele analfabeto, vem ali. Eu não tenho que estar perguntando a ninguém. Alagoas tem o maior número de analfabetos do país. E a atual gestão virou as costas para essa triste realidade. Como pode um governo anunciar que melhorou a educação de seu povo se, na verdade, o que ele fez foi cortar o orçamento? Alagoas é hoje o estado que paga os piores salários da educação do Nordeste. Um professor no Maranhão chega a ganhar mais que o dobro que um professor da rede estadual alagoana. A falta de transporte escolar fez com que os alunos fossem às ruas reivindicar seus direitos. Mas ao invés do diálogo, o governo agiu com repressão. Segundo o ranking da Fora de São Paulo, a atual gestão ficou em último lugar em matéria de investimentos em educação. Com todo esse descaso, fica fácil entender por que Alagoas não consegue atingir a meta do IDEB e por que 11 mil alunos saíram da rede estadual de ensino. Minha gente amiga de Alagoas, não é possível melhorar a vida de um povo sem investir num ensino de qualidade. Por isso, vou priorizar a educação, ao invés de cortar recursos destinados a esta área que é vital para o desenvolvimento do nosso estado. No meu governo, implantarei a escola integral de verdade que nossos jovens tanto merecem. Vou transformar o antigo prédio da Secretaria de Educação no modelo de escola integral que irá se expandir para todo o estado. Com professores nos dois turnos, computadores, internet, bibliotecas, laboratórios, quadras poliesportivas e ensino profissionalizante. Os nossos alunos terão direito à merenda nutritiva e transporte escolar. Além disso, vou valorizar e estimular os nossos professores. Com educação de qualidade, atingiremos a meta do IDEB e enfrentaremos o analfabetismo. Assim, nossos jovens estarão preparados para encarar os desafios do futuro. Collor vai aumentar e valorizar o quadro de professores. Vai garantir direito à educação aos alunos que vivem em comunidades de difícil acesso. E vai ampliar o ensino profissionalizante em parceria com entidades empresariais. É só a gente olhar para Alagoas, para ver que tudo tem que melhorar. A vida do povo não está boa, mas o povo não para de sonhar. O povo sonha com felicidade, sonha com a vida melhor. Sonha com quem faça mais por ele, sonha com quem lhe trate com amor. E esse sonho está perto de ser real, agora só depende da gente. Porque a esperança voltou, trazendo novas cores para a gente seguir em frente. É Collor com o povo, e agora é 36. É Collor para o bem de Alagoas, para a gente ser feliz outra vez. É Collor 36! É Collor 36!